MÚSICA Também de arrepiar a execução do hino nacional holandês. É todo um clima! E vai sendo estabelecido para este confronto de Brasil e Holanda. MÚSICA Aí o final da execução do hino nacional holandês. Nós temos presença das autoridades. Júnior baiano, Aldair, Roberto, Carlos, Dungas, César, Sampaio, Leonardo e Rivaldo. Bebeto e Ronaldo, este é o time brasileiro. Aí a torcida. O Ronaldo de Boa joga no meio, Iber, Campos joga na frente, Cliveiro joga na frente, Kroquim vai jogar lateral esquerdo. Zendem joga na frente e David joga no meio. 32 no Chile. Campeão Mundial em 70 no México. Campeão Mundial em 94 nos Estados Unidos. É o Brasil atrás do Penta. Banco de reservas que pode ser tão importante, Gonçalves. Banco de reservas brasileiro que pode ser tão importante. É o Banco de Reservas da Holanda. Este é Sidor, jogador importante. que está ali no banco de reservas. Já já vai autorizar o atro. Ali Mohamed Boussain. O atro que é dos Emirados Árabes Unidos, auxiliado por um... Brasil! É o seu grande jogo da Copa. Aí toca a Holanda no seu campo de defesa. Koku! Mais atrás. Frank de Boa. Aí Zutok pelo meio. Vamos ver se ele vem com essa sede toda logo no princípio do jogo. Vamos ver se ele vem com essa sede toda.